E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood, o episódio A Torre, e eu espero que seja o último, porque o episódio passado foi extremamente difícil e cansativo. Nossa, até eu conseguir sair daquilo lá foi difícil pra caramba, vocês viram aí. Quem não viu, não se esquece de passar lá na playlist dessa série, vou deixar a playlist na descrição. Se eu não esquecer, eu deixo, tá bom? Não vou prometer não, mas eu vou ver se eu coloco a playlist na descrição do vídeo e vocês podem assistir os vídeos que vocês perderam, beleza? Mas é isso aí, bora lá, vamos lá continuar essa aventura. Bom, pelo jeito, nós temos que continuar correndo. Bora lá, continua correndo, pula e corre, e pula, e pula, e pula, e corre. Eita, Pegas. E... E esse aí, pra atrapalhar o Max, com certeza. Vai, pula, meu filho, pula, pula, vamos lá, computador, me ajuda aí, porque também, sozinha eu não vou conseguir. Minha nossa, vamos lá, caneta. Ai, Jesus, o que é pra fazer aqui? Ah, não deu. Nossa, o que é isso? Vai, 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 ó, a caneta já começou a falhar. Oh, meu Deus, caneta! Isto e... Isso. Ah, não, deu. Eu tinha que grudar lá em cima, mas como é que eu vou fazer isso sem falhar a caneta? Que saco. Vou tentar com isso. É, ó. Não deu. Ah, não deu, cara, olha isso. Porcaria de caneta. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus, que sorte. Vamos, sobe, 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 sobe. Meu Deus. Agora deu. Você fez isso, Max. Isso é o castelo do Mustacho. Onde está o Felix? Max, me salvou! Felix, eu estou indo! Vamos lá, continuar pulando. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Ah, não, cara. Eu não acredito que ele fez isso, cara. Que saco. Olha. Esse carinha aqui. Pula na água. Não deu. Aí, agora deu. Tá. Tira essa água que está me atrapalhando. Meus pensamentos. Vamos descer aqui, ó. Vou pegar essa bodega aqui. Muito bem. Tá. Agora a gente tem que subir ali de novo. Algo a gente tem que fazer. Essa água aqui, ela tem que levar a gente lá. Foi pro... Pô, coitado. Trampão pra jogar lá em cima pra cair de novo. Ai, ok. Nossa, eu tenho que levar você lá, mano. Tem que levar. Tem que levar. Ai, consegui por pouco, hein. Ih. Pronto. Já resolvi. Olha, acho que aqui a gente tem que... ...levar essa coisinha aqui. Acho que aqui já tá bom. Ih. Ok. Não. Ah, não. Caraca. Chega. Não quero ouvir você. Não quero ouvir você. Fica aí mesmo, cara. Olha a coisa que tem. Aqui. Boom. Acabou? Só isso? Posso ir agora? Vai. Boom. Aê. Muito bem. Cara. Nós temos um olhinho aqui. Aqui. Deixa eu ver se dá pra gente fazer isso. Deu. Muito bem. Agora precisamos subir novamente. Meio complicado. Ou não, né? Beleza, garoto. Você conseguiu. Agora você pode passar em paz. Tem que esperar quando a lava... A lava não estiver ali. A gente sobe. Beleza. Sobe agora. Vai. Sem esperar, cara. Vai. 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 Ufa. Oh, meu Deus. E agora? Será que vai? Será que vai? Tem que ir, cara. Se não for... Tem que ir. Ah, deu. Ó, a gente tem que tirar aqui essa aguinha. Pra poder... Agora vamos dar um impulso. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Ah! Pudis, grila, mano. Foi demais. Ok. Já ficou ali. Bom, temos aqui um negocinho. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer um negócio assim. Aí a gente tem um treco pra gente poder pular, né? Só espero que dê pra chegar ali. Mas que não vai chegar, cara. Ah, não. Eu caí. Sabia que ia cair? Eu sabia. Eu sabia que eu não ia conseguir de primeira. Ai, ai. Vai. Consegui. Ai, eu podia ter pulado. Não, que droga. Eu podia ter pulado de primeira, mas eu não pulei. Eu não acredito, mano. Ai, caceta. Ok. Vai, vai de primeira. Aê. Tô bem, garoto. Pula pra lá. Sem cair, por favor. O jogo tá dando umas travadinhas pra variar um pouco. Deixa ele ir, Gustacho. Eu quero meu irmão de volta. Ok. O que temos aqui? Beleza. Muito bem. Tem um olhinho ali, ó. Nós temos que ir até ali. Ó, facinho. Para a aguinha. Para a aguinha. Pula e shift. Ok. Agora, o que a gente tem que fazer? Acho que dá, hein. Deu. Eu acho que esse negócio aqui eu tinha que levar pra lá, cara. Ai, caceta. Aê. Muito bem. Mas eu quero dar porrada nele aqui já, esse coisa. Beleza. Bom, eu acho que aqui é ok, né? O que eu vou fazer aqui? Fazer assim. Não. Vamos ajeitar direitinho. Porque a gente consegue essa budega. Aê. Acho que agora dá. Muito bem. Cara, nós precisamos de uma madeira aqui. Pra ser o pezinho. Muito bem. Ok. Agora tem que descer, né? Será? Agora, cara. Eu acho que ele pode se jogar daqui assim, ó. Ah, putz! Grila! Mano, eu não acredito. Ah, poxa. Eu tinha conseguido. Por que que não salva nas horas boas, cara? Não sei se o irmão vale a pena tanto esforço, cara. É sério. Tá ok. Ok, ok. Ok. Muito bem. Agora, nós temos que fazer assim. Ah, mano. Você não... Ah, não. Você vai bugar. Não acredito, cara. Que ele vai bugar. Olha isso. O cara vai bugar. Não acredito. Aê. Consegui. Muito bem. Eu preciso desse negócio lá. Aê. Já ficou no jeito. Ficou. Beleza. Agora eu precisava desse treco lá. Ah, empurra aí, meu filho. Isso. Olha que massa. Eu não preciso nem ir lá, cara. Beleza. É isso aí. Tá. Agora eu preciso mudar essa bodega. Ai, Jesus. E agora? Ele tem que descer? Provavelmente, né? Ah, mas eu tentei fazer isso. Não deu muito certo, não. Ele vai bater ali naquela madeira. Hum. 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 Meu Deus. Será que se ele cair aqui, vai morrer? Ai, meu pai. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Deu. Ai, que sorte, cara. Que sorte. Bom, aproveita aí. Tá, agora a gente pode tirar isso aqui. Beleza. Toma, otário. Tá. Agora eu tenho que jogar aqui. Hum. Isso aqui, pelo jeito, vai cair, né? Corre, mano. Corre. Corre, meu filho. Onde que tá o negócio? Ah. Putz, grila, mano. O que é isso? Corre. Meu Deus. Onde que tá? O que ele tem que fazer, meu Deus do céu? Pula, meu filho. Eu não sei o que ele tinha que fazer, cara. Sério. Vamos correr. De novo. Não. Ai. Ai. Ui. Meu Deus. Ah, não deu. Pera, vou me concentrar. Tô com calor já, hein? Tô com calor. Eu já sei o que tem que fazer, só que tem que fazer muito rápido. Pula. Pula. Acorda. Fogo. Cadê você? Água. Não. Eu não acredito que eu apertei a tecla errada. Putz, grila. Tá bom, vamos me concentrar. Calma. Bora lá. Bora, bora, bora. Pula. Acorda. Fogo. Água. Ai, porcaria. Vai. Sobe, meu filho. Sobe, 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 sobe. E agora? 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 Nossa senhora, que coisa mais tensa, cara. Deixa eu respirar aqui um pouco que... Vai, pô, vai. Uh. Oh, caraca. Oh. Vem aqui, que tem uma alavanquinha aqui embaixo, hein? Energia. Não deu tempo. Ah, tem outra. Minha nossa senhora. Um, dois, três, para mim. Vai ter que ir lá em cima. Nossa senhora. Vamos lá. Água. Ó, tem um olhinho ali, hein? Tem um olhinho ali. Cara, pera um pouco. Eu sei, mas acontece que, né? Saca o mé, né? Eu vou cair, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Tô falando que eu disse que eu ia morrer. Você tá falando no meu ouvido. Ok, bora lá de novo. Vamos tentar de novo. Não, pera aí. Aqui. Tá errado. Pega, meu filho. Muito bem. Olhinhos. Olhinhos. E agora nós temos que ir pra cá. Opa. Essa bodega aqui vai ficar grande. Não. Eu não sei se essa bodeguinha vai chegar lá em cima, né? Nossa, tudo bem. Chegou. Não. Pera aí. Beleza. Subindo. Temos aqui uma cordinha de nada. Água. Acho que pra que é aquela cordinha lá? Meu Deus. Agora ele se ferrou. Tá. Tá. Tá, vamos tirar essa adeca. Não. Caraca, tem que dar certo, pô. Isso aqui tem que subir. Vai, meu fã. Deu. Ai, caraca, tudo isso por causa de um olhinho? Ah, não, mano. Tudo isso por causa de um olhinho. Será que vale a pena? Esforço? Ai, caraca. Não fiz coisa errada. Pera aí. Pô. Que beleza, hein? Não, não acredito que dá pra ir lá, mano. Sério. Não dá, mano. Não dá pra ir lá. Esquece. Esquece esses olhinhos maléficos. O que que temos aqui? Sai. Água. Hum, meu pai do céu. Ficou bem que podia ter aquele negócio de fogo aqui, né? Ai, gente, que coisa mais tensa, cara. Nossa, que tiquinho de água, isso. Mas aí, o que que ele vai fazer ali, meu Deus? Aí, aí, aí. Isso mesmo, isso mesmo. Pô, muito bem, garotinho. Beleza. O que é isso aqui? Pensei que era uma alavanquinha. Ah, meu filho, eu apertei o espaço. Shift. Isso aqui vai aonde, meu Deus? Ah, aqui, muito bem. E? 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 Descer? Vamos, filho. Sim! Caraca, que coisa mais tensa. Caraca, depois dessa, esse irmão dele deve ir muito pra ele, cara. Coitado. Nossa, água. Água pra escada. Espero que dê certo. Ai, caceta! Ai, meu Deus. Não! Ai, meu Deus do céu. Que coisa difícil, Jesus. Vai, meu filho. Pega a escada. Ufa, pensei que você ia cair. Boa sorte. Boa sorte. Caraca, meu Deus do céu. Eu pensei que tinha acabado essa série e ainda tem mais, gente. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Mustache é o próximo episódio, galera. Ih, deixa eu pausar. Deixa eu pausar. Pausado. Beleza, galera. Conseguimos mais uma etapa nessa série. Que foi muito difícil. Como a outra passada. Eu pensei que a outra tinha sido mais difícil. Não, mas acho que a outra foi mais difícil. Isso daí não foi tão, tão, tão difícil. Mas, é isso aí. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? No próximo episódio, a gente vai fazer essa daí. Mustache. Finalmente. Tem que ser o último episódio. É isso aí, galera. Um super beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.